Tenho a camisola do Edgar. Tenho a camisola do Aymar, toda autografada pela equipa do Benfica. Tenho a camisola do Chiquinho, antigo jogador do Benfica, dos anos 80, que jogou a final da Taça de Portugal. Tenho a camisola do João Pinto, autografada. Tenho a camisola do... esquece-me do... do Barco Lopes. Tenho a camisola do Rodrigo, que está no Valença. A camisola do André Silva, do Futebol Clube Porto, autografada. A camisola do Casilhas, autografada. A outra camisola do Casilhas, a número 1, autografada. Esta jaqueta do Benfica, dos anos 74, 75, quando o meu cunhado Ibrahim foi lá campeão. A camisola do Pelé, quando jogava no Cosmos. A camisola do Pequenballer, quando jogava no Cosmos. A camisola do Ibrahim Silva, quando jogou aqui na América, no Rochertes. E agora, a camisola do Ruilha, quando eu jogava na Regional. A camisola do Futebol Clube de Tadim. E a camisola da minha terra, Arendtinho. É só. Estão à vossa disposição. Muito obrigado por este tempo que tiver.